Salve, salve, aqui no estúdio por a rua E se o malandro não fala, não é mané que dá goela, seu irmão Tô lá com nós, é os maloca que dão Vem, solta a voz, rap revolução E se o som ainda não ouviu, é DTBKQ Se é nóis de banca, com os grand bigs panca, ouvido controlado Sem pornofonia porca, nóis espantos recalcados Não adianta tanta anta, com o microfone na mão É muita bunda, é muita marra, mas nunca é informação Sem conteúdo, compromisso ou mesmo diversão saudável Criando rimas a esmo, tornando-se descartável Deplorável, irmão, onde chegou a situação? Mas ainda me espelho em Chico, quando faço a construção Da métrica periférica, o alcance é de aguiar Respeito jamais se compra, na quebra se conquistar Pra passar, idear, sem o nomar Topear ou mono, se lavar no refrão repetida Pois o rap não é uma corrida, resgate Vira esperança pra quem tá cansado Focado, batida e verso, licença Eu peço, mandando um recado Conduta na luta, prepara, segura Que agora é o batuba, quem tá num ataque Só com os maloca, as mira, firmeza No rolé de Cadillac Imagina só que firmeza, nós desfilando De carro, poder comprar um tênis branco Sem se preocupar com barro, alto-falante Estralando, irmão, disso que eu falo Se for um chevette, já tá bom Mas a intenção é ter um camaro na garagem Ha, mas por enquanto não tá tendo Nem camaro, nem chevette Eu vou de skate com os moleques Fazendo uns rap pesado E até as damas tão curtindo Do protesto ao romântico Escrevo o que eu sinto Não minto nas composições Pois falo com corações Rap é avóis de milhões que não foram ouvidos Por isso compromisso com Quem mais necessita vem Antes do entretenimento e diversão pra pista Ha, mas tem também O nosso som não vai deixar ninguém parado É pra curtir, pra informar Te faz dançar, mas não rebolar Som pra revolucionar Pra autoestima decolar Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac Ministério estourando o racional Bob Marley, Tchupac Malandro é malandro, mané é mané Seja de Nike, 12mol ou de Hamaiana no pé Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac Ministério estourando o racional Bob Marley, Tchupac Malandro é malandro, mané é mané Seja de Nike, 12mol ou de Hamaiana no pé Hoje o bagulho é ser patrão Anda pesado de cordão Ouvi o ronco da hornete Pagar de ostentação Que se foda, é nóis que tem O Camaro se troua em bancas Mulher então vem neném Vamos curtir a vida além só Tomo whisky, Red Bull Meu bolso tá um aquário Onde eu chego, eu paro tudo Eu sou patrão, não funcionário Mas isso é só nas letras Na vida é muita treta Ser pedreiro o mês inteiro E no final o dinheiro não dá Volta pra realidade Se meu som é de verdade E sigo só na humildade Pode pá que é nóis que tá Em todos os cantos da cidade Como diz lá o safari É só pegada de gorila Que explode nos P.A. No boom-bap, dirt sound Underground ou no funk E as letras é motor de arranque Que faz minha vida andar Então se liga aí na cena O Batuba é sem problema Quer saber o que é vida Cola do terminal pra cá Só imaginação Pereque, ilusão Pra boy que quer liberdade E sofre nessa prisão De carrão, Camaro Deixa colar os burguês Vão deixar só o volante Pra você brincar no play 3 Sem vez mais Tem as mina que estiga Uma noite de núpcia Nove mês de barriga Pensão vai pagar Não vai ter esperança Seu filho vai ganhar Nem que for por herança Vem na confiança Que é água de coco Chapa o coco Nas doses de sufoco Eu na rima E o restante do bairro Na chacina Pereque dá um jeito Dos outros for a mão pra cima Cola pra cá Que cê vai entender a verdade Que do terminal pra cá É outra realidade Da pior forma de...